Oi, meus amores, pra quem não me conhece, eu sou a Ana Vieira, sejam todos muito, 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 muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, vou iniciar uma rotina aí pra vocês, quer dizer, um pouquinho da minha rotina, deixa eu abrir aqui a janela. Agora sim, né, gente? Olha o ventinho entrando, nossa, que delícia. Agora sim, vamos iniciar nosso dia. Agora são oito e pouca da manhã, né, oito e trinta e seis da manhã. Tem algumas coisas pra fazer, gente, vai ter algumas mudanças aqui em casa. A primeira das mudanças, eu tenho que trocar as torneiras aqui de casa, porque algumas não tá saindo água, outras eu paguei carérrimo e não serviu pra nada. Então, eu recomprei algumas torneiras e nós vamos fazer essa troca aí. daqui do banheiro, lá debaixo do banheiro da Giulia e lá da minha pia, lá da cozinha debaixo, né? Lá da gourmet já tá ótimo, então não precisa trocar, não. E é isso, tenho que botar roupa, lavar roupa, pra secar. Hoje, gente, vai ser aquele dia que eu preciso fazer várias coisas e vocês vão comigo. Olha esse barulho. Gente, até conversar com vocês, que é muito tempo que eu não faço um vlog aqui, então é muito tempo que eu não converso assim, né, com vocês sobre adaptação na minha casa. Gente, eu amo a minha casa de paixão, vocês não tem noção, eu amo demais. Porém, aqui, o lugar é muito barulho. Gente, sério, deixa eu ver aqui. Aqui é muito barulho, eu não tenho um minuto de paz. Desde quando eu acordo até a hora eu ir dormir, tem barulho de tudo, barulho de óbvio, barulho de pessoas gritando, gente quebrando as coisas, tem umas plantas ali na frente, sabe? Que o pessoal quebra, pega as pedras, joga na rua. Gente, misericórdia. Tá sendo uma confusão. Até comecei com a água, falei, ah, Adriana, meu Deus, não tá dando, tá dando, não tá dando, entendeu? Mas, enfim, Deus proverá, né? É isso, e simbora iniciar nosso dia. Gente, foi o maior arrependimento, foi cara essa bica. Minha amiga trouxe de outro lugar pra mim, porque aqui no Brasil tava, tipo assim, bem cara, e eu não queria comprar no Mercado Livre pra não enferrujar rápido. Mas, compensação, gente, ela não passa água. Ela é horrível. E aí, nós vamos substituir por essa daqui, ó. Por essa, coisa mais linda. Essa bica aqui, ela é bem pesada, deixa eu botar ela aqui. E aí, nós vamos substituir esse daqui também, que é a bica lá do... Deixa eu botar esse cartão aqui. Essa bica aqui, que é do banheiro da Julia, né? Vamos botar essa no lugar, que tá lá no banheiro. E essa daqui, que é lá do banheiro do meu quarto. Depois eu mostro pra vocês qual é a torneira que vai ser substituída. Essa daqui é a torneira do meu banheiro. Vocês conhecem, né? Que eu fiz uma obra aqui, recentemente. Então, ela tá bem novinha. Só o que que acontece aqui, gente? O único problema é que a torneira, ela é bem no centro, sabe? Bem aqui no centro. Então, quando a gente tá escovando o dente... Deixa eu ir aqui, tentar mostrar pra vocês, ó. Quando a gente tá aqui, ó, escovando o dente, nosso rosto bate aqui, porque ela é alta. Tá vendo? Ela é bem alta, gente. E aí, eu tenho que trocar isso. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que trocar, que a gente vai trocar agora. Amores, dia seguinte por aqui. Ele já terminou, gente. Ontem mesmo, ele já botou todas as biques, todas as torneiras. Depois eu vou lá mostrar pra vocês. Ontem acabou, que eu tinha um monte de coisa pra fazer. Não deu pra eu mostrar nada pra vocês. E hoje, eu vou vir arrumando. Gente, tem várias coisas pra fazer aqui em casa. Ele terminou super tarde. Deu vários outros problemas na encarnação. Ele teve que arrumar. Enfim, ontem foi um dia perdido aqui em casa. Eu vou aproveitar que eu tô aqui, mexendo nas coisas. Bora conversar sobre alimentação. Falei com vocês que eu ia mostrar pra vocês um pouquinho sobre a minha alimentação, né? Como que tá sem renda e tudo mais. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Não deu tempo ontem do Maurício botar o filtro, gente. O filtro já tá comprado daqui. Só que não deu tempo dele botar o filtro no lugar. Aí, ele vai vir essa semana pra botar o filtro no lugar. Vamos lá. E aí, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre a minha alimentação. Como está sendo. Minha alimentação, né? Nesse processo de emagrecimento. E aí, vocês vão ver um pouquinho sobre no vídeo. Gente, a vida... Eu juro pra vocês. A vida, ela tá acontecendo... Essa aqui é uma das picas que ele estirou, gente. Uma das torneiras que ele tirou. Pra botar outra no lugar. Enfim, a vida, ela tá acontecendo em uma rapidez, em uma velocidade surreal. Surreal. Ela tá acontecendo em uma velocidade. Eu vou jogar no chão, que aí eu vou limpar. Parece que os dias estão passando muito rápido. Não sei nem explicar pra vocês. Tá bem complicado, gente. De conciliar tudo. Casa. Trabalho. Trabalho da faculdade. Prova da faculdade. Estudo. Nossa. Tá bem difícil. Mas, enfim... Tudo bem. Nós somos mulheres, né? Nós já nascemos com superpoderes. E a gente consegue fazer tudo. Agora eu vou acelerar um pouquinho... O vídeo... Pra limpar aqui em cima. Bora! Pra limpar aqui em cima. Fica. 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 You've got me chasing waterfalls Oh, you've got me chasing waterfalls All of the times I've been there, times I came through I'd meet you anywhere if it brought me closer to you Distance is killing me, you make it so hard Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know Gente, uma pausa que eu tenho que ir lá buscar encomenda lá embaixo, já volto Subir e descer, três lanças de escada, não é fácil, misericórdia Difícil, gente, você morar em casa que tem escada por conta disso Que aí, toda hora tem que ficar subindo, descendo Meu Deus do céu, eu não tenho que pegar alguma coisa que tá lá embaixo Tem que descer essas escadas todas Ai, cara, misericórdia Mas, enfim, tudo bem, né? Bom que já vai fazendo um card Amores, essas flores aqui, a Adra me deu Em um dia totalmente aleatório, gente Me deu também esse cartãozinho aqui, ó Eu te amo Muito bonitinho Isso é muito legal, gente Todo bonitinho, eu até botei Eu até botei lá na Viver Vizinho Que todo cantinho aqui de casa É... tem um pouquinho da gente, sabe? É impossível entrar aqui em casa e não nos enxergar Nas paredes Nas decorações E na minha opinião É exatamente isso que compor no ar É a forma que você trata as pessoas que moram com você É a forma que você cuida da sua casa A atenção que você dá pra ela Que você dá pra sua família Isso vai diferenciar, né, gente? Laços afetivos Isso vai diferenciar laços afetivos Com uma casa que mora, gente Isso vai diferenciar Amor, carinho, respeito Com pessoas que moram juntos numa mesma casa, sabe? Isso diferencia muito Isso faz muita diferença Então aqui em casa a gente costuma sempre fazer isso E principalmente Quando... Eu sempre falo isso pra vocês Mas quando eu e o Adra Pensamos nessa casa Até quando eu ia ver um tour, né? Quem quer tour pela casa Põe aí embaixo que eu faço Gente, quando eu e o Adra Idealizamos essa casa Claro Que teve apoio de arquiteto Não em todos os cômodos, né? Mas em alguns cômodos nós precisamos De arquiteto, de engenheiro Civil e etc Mas quando eu e o Adra Que foi a base da idealização dessa casa Quando a gente quis fazer essa casa Nós pensamos literalmente nisso, sabe? Como que a casa vai transbordar a nossa personalidade Transbordar nosso afeto Vai ser funcional pro nosso dia a dia Também vai ser funcional pra recebermos pessoas em casa E acolhermos elas A gente conversa, a gente brinca A gente transita por todos esses ambientes daqui de casa Sabe? Sem aquela frescura de vai estragar Vai danificar alguma coisa, não Vamos viver e se quebrar A gente compra outro, sabe? E deu muito certo Porque essa casa literalmente é um mínimo, gente Todo mundo que entra Se sente literalmente em casa, sabe? Eu amo isso Eu amo Tudo limpo, organizado Olha aqui, pai, gente Tudo limpinho Vou só guardar aquele meu sapato ali Olha Tudo bem limpinho Ah, vou botar esse lixo também Lá Aí a louça Eu vou esperar ela secar Que aí eu guardo E aí agora Eu vou almoçar Tapetinho da lua também Já troquei tudo Cheiroso Vou botar esse aqui no lugar Que é o tapete aqui Tudo limpinho Dá uma paz, né? Vamos lá, amores Sobre a minha comida Eu já deixo assim Eu só boto no micro-ondas Acabei de tirar do micro-ondas Ela tá bem, bem, bem Quentinha E hoje eu vou comer Purê de batata Com um pouquinho de queijo mussarela E frango desfiado Cozido Tá bom? Esse vai ser meu almoço Esse potinho, gente Ele tem Deixa eu fechar aqui Pra não cair 240 ml Tá? Então essa vai ser A minha comida Mais ou menos Deu Umas três colheres De Escondidinho Tá bom? Essa vai ser minha comida Ih, deixa eu destampar, né? Pegar aqui a minha Colherzinha Pra gente almoçar Tô cheio de fome Eu sempre como nessas colherzinhas Até já falei com vocês isso Sobre isso Algum vídeo aí Que eu como nessa colherzinha Pra medir a quantidade Que eu vou comendo E só depois que eu mastigo Que eu ponho a comida Aqui na colher de novo Pra comer novamente Entendeu? Depois que eu mastigo E engulo a comida Que eu ponho Na colher de novo E assim vai Medindo, né? Porque pra eu não comer Muita quantidade Sair comendo, comendo, comendo Desesperadamente É isso Essa é a quantidade de comida Que eu vou comer hoje Quer dizer que eu como sempre Gente, tô aqui assistindo a Laís Eu adoro assistir a Laís Gosto muito dela É uma YouTube Aí liguei ali o abaixozinho Pra ficar Um ambiente bem gostosinho E... Acabei de comer já, gente Não consegui comer tudo Olha isso Só consegui comer isso daqui Eu tô muito cheia Muito cheia E eu não forço Pra eu não passar mal, né? Mas é isso, gente Consigo comer Acho que é metade Nem metade, gente Sério Mas tô muito cheia Amor, estou muito descabelada Fiquei aqui Tirei um sono Aproveitei e estudei Sobre o trabalho Que eu vou apresentar Mais tarde na faculdade Daqui a pouquinho Vou até mais cedo Pra faculdade hoje Eu tenho reunião com o pessoal E pediada pra trazer pão Queijo e presunto Pra gente tomar café Tô com uma doidinha Doidinha de cabeça, sabe? Aí agora eu vou Tomar café Tomar um banho E parte o aula Bora Olha como o tempo tá feio Acho que vai dar uma chuva Uma chuva pra lá de meta Que a Lua tá aqui Tomando o seu cafezinho Eu corto bastante fruta Pra ela, ó É, aqui tem Cereja É Cereja? O nome daquele negócio É cereja, Júlia? O quê? Daquele redondinho De Natal? Ameixa Ameixa, é isso Ameixa, manga E E goiaba Aí o Júlio tá aqui Chegamos de serviço Tomei um cafezinho E é isso, meus amores Agora eu vou descer Eu vou tomar um banho E parte o aula Partiu Aula Chegando lá Eu falo mais com vocês Acabei de chegar na faculdade A gente vim correndo Até peguei um Uber moto Pra chegar mais rápido E agora a gente tem Um grupo de estudos aqui Aí só tô esperando o restante Pra poder chegar Pra gente começar a fazer O grupo de estudos É um trabalho Que a gente vai apresentar daqui a pouco Vim pra biblioteca Eu vou encontrar o pessoal Pra gente fazer reunião aqui E aí Só tô esperando o pessoal chegar Mas aqui é bem grande Será? Será que é só abrir e entrar? Acho que sim Uma sala de estudos Só não comandir É O local de esse Será Só pra não comer, né? É Apenas Chegou mais uma Vamos lá Já acabei agora o trabalho Agora eu vou pegar o elevador E subir pra minha aula Graças a Deus Acabou o trabalho não, né gente? Acabamos de debater Sobre o trabalho Que vamos Entregar É isso Agora eu tô esperando O mesmo elevador Pra poder subir Gente, você acredita Que eu tô num cansaço mental Sabe o que que é isso? É hormônio Certeza Os hormônios devem ter o Sabe aquele negócio de época Pré-mestrual Assim TPM Os hormônios ficam assim Você fica meio Aérea Eu tô assim Mas a vida Tá corrida A gente não tem como Ficar esperando Nossa Uma rapaz Que demora Muito Ai Ah, dá pra Sala gigante Gigante Essa sala Quinto que cantar Eu canto junto Essa Para Minha cara já esquentou Que é de vergonha Eu conheço Estamos aqui Estamos aqui Gente, ó Neuroidade Voltou a música Estamos discutindo Quem conhece Legião Urbana Os mais novos Estavam dizendo Que conhece Mas não sabe uma letra A letra é gigante A letra é gigante É uma música de 3 horas Pós-aula A Júlia fazendo Bolo Pra comemorar A gente Pra comemorar O que, Ju? O primeiro dia Do trabalho novo Do Ramon Ah, é Primeiro dia Do trabalho novo A gente ficou tão feliz Gente Porque A conquista de um Aqui em casa É a conquista De todo mundo Então um Faz alguma coisa A gente já compra bolo A gente já faz Alguma coisa Entendeu? Tá fazendo o que? Mas esse troço Nunca dá liga Já deu, mulher Tá só esfriando Mulher Não, Ju, tinha que ser mais grosso Que aí você botava aqui no meio Isso é a calda pra molhar O brigadeiro tá ali, mulher Ah, tá Então tô se metendo demais Mas enfim, é isso A Júlia tá fazendo aqui, ó Calda Ali é o brigadeiro Até pensei que fosse um reche Já falei Isso tá muito mole Mas a Júlia falou Mas a Júlia falou que o bolo Tava solado Que solado aqui, gente Olha aqui Olha que fofinha Não mostra isso, não Para com isso E olha a outra De Maria Chiquinha Deixa eu dar Olha isso aqui Gente, é muita humilhação É muita humilhação Mas é isso, gente É a conquista de um A conquista de todo mundo Aí a Júlia tá fazendo Um bolo pra gente comemorar E não é que o bolo Tá saindo bom, gente Olha isso Tá o número certinho Olha o que ele deixou Ó Tá bom Achei no bom Tá muito gostoso Tô fritando aqui, ó O franguinho Peito de frango Essa aqui é carne moída Que eu vou comer Patinho moído E tô fritando ali Pro pessoal Frango Aqui tem feijão E arroz Que eu vou soltar agora Bora Parabéns pra você Muita data querida Muita felicidade Que o emprego seja pra toda vida Que dia Acabamos de comer Batemos parabéns pra ele Porque amanhã é o primeiro dia de trabalho De uma longa jornada aí, gente Na área dele, né É muito gratificante Ver as pessoas Conquistando algo E eu costumo falar na minha vida Que se você não se alegra Com a conquista alheia das pessoas Dificilmente você vai conseguir Conquistar algo na sua vida Porque pra gente Atrair coisas boas A gente tem que emanar coisas boas A gente tem que sair da gente coisa boa Porque senão você não conquista nada, cara Você não fica feliz Com as conquistas dos outros Entendeu? Amores É o seguinte por aqui Deixa eu abrir aqui a janela Vamos iniciar o nosso dia Amores Amanheceu uma chuvinha lá fora Olha Tá dando seis vezes que não, né Mas o tempo tá super fechado Aquela chuva, sabe? Gente Olha o barulhinho Tô sentindo o barulhinho da chuva Ó Vai dar pra vocês verem Mas tá chovendo, gente E quando amanhece assim Dá aquela Dá aquela Preguiça, né? Ai, gente Enfim, é isso Eu devido aqui Se embora Inicia o dia Já volto pra arrumar a cama Deixa eu apagar as luzes Que eu não sou dona da light E vambora subir Minha mãe hoje tá aí Joyce também Pra quem não sabe São as duas pessoas que trabalham com casa Vambora tomar um cafezinho E iniciar o seu dia Ai, minha vida Meu coração Menina, minha mãe Jesus Minha mãe Bom dia, pessoal A ring light tá fazendo ali No meio do negócio O quê? Ring light ali Tava chuva, hein? Acho que ela pegou chuva Menina aí Fala bom dia, mamãe Hum, ó o cafezinho Bom dia, mamãe Ó o cafezinho Tinha até falado Que a Joyce ia vir Falei pro pessoal Que a Joyce ia vir Porque eu esqueci É aniversário do filhinho dela Hoje é aniversário do filho dela A Joyce, gente Pra quem caiu de paraquedas aí E a Joyce trabalha aqui em casa também Junto com a minha mãe Né, mãe? E é uma das pessoas que trabalham aqui em casa E hoje ela falou assim Ana, tem como eu ficar em casa Por conta que é aniversário do meu filho? Aí eu tinha falado que não Porque ela não explicou Que era aniversário do filho dela, né? Aí ela só falou assim Ana, eu posso trocar de terça pra quinta? Eu falei Joyce, prefiro que você venha Na segunda-feira Pra cá pra casa Por conta Que a casa fica arrumada Durante a semana Até prefiro que seja assim Aí ela tá bom Aí depois a minha mãe Que falou pra Júlia, não foi, mãe? Que era aniversário dela Aí eu fui e mandei mensagem pra ela Falei, não, pode ficar em casa Não tem problema não Ele ficou todo feliz, gente Foi daquela criança Foi ela ter ficado em casa hoje No aniversário dele É, tadinha Mas enfim, é isso Vambora tomar café A vó tá comendo o queijo Olha como é que ela é inteligente Senta Mãe, ela já tá sentada Dá pra tirar pra vovó Ai, que casa bonita Gente, ela é muito inteligente Ai, que casa bonita Não, tudo bem Que ela é adestrada Desde quando ela veio Pra cá pra casa, né Com uma semana, né, mãe? Com uma semana Que ela tava aqui em casa Ela foi adestrada Então assim, ela sabe Muita coisa, né Por conta disso também Ela também sabe fazer bagunça Porque ela não deixa Um tapete no lugar Não deixa não É Não deixa não Mas assim, ela A gente O adestramento, gente Foi assim Impecável na vida Dessa cachorra Impecável Por quê? O adestramento ensinou ela Subir e descer as escadas Porque nem todo cachorro Consegue fazer isso Cachorro, por exemplo Do meu pai e minha mãe Ele não consegue subir Descer as escadas Então isso é muito ruim Por conta da locomoção Do cachorro mesmo Sabe? Às vezes ele quer subir Ele não consegue Às vezes ele quer descer Ele não consegue Meu pai tá lá Com ele no quarto Aí ele quer descer Pra fazer a necessidade dele O meu mago Ele não consegue Então assim Isso é muito ruim A lua Desde quando ela veio pra cá Ela foi adestrada Então a gente abre o portão Ela não sai Não é? Ela não sai A lua Ela não faz necessidade Na rua Só no tapete higiênico Então você pode sair com ela Andar tudo Ela não vai fazer Não vai fazer Não vai fazer nada Sabe? Ela só faz no tapete higiênico Se ela for na casa De qualquer pessoa Ela não vai fazer necessidade Ela vai só fazer Na casa dela No tapetinho dela Ou se você levar Ela pra algum lugar Você tem que levar O tapete E botar o tapete lá Ela faz a necessidade Entendeu? Então assim O adestramento Foi impecável Na vida da lua Aí por exemplo Ela ó Você vai pedir Pra ela sentar Ela vai sentar Né mãe? Você vai pedir Ela pra dar patinha Ela vai dar Ela vai entender Que se ela dar patinha Ela vai comer Ela tem a recompensa Então aí você abre O portão Ela não sai correndo Ela fica lá Sentadinha no portão Enquanto você não fala Pra ela Vem Ela não vai pra rua Então Isso é muito bom Porque não corre Isso Não corre o risco Dela fugir A gente vai deixar o portão aberto E ela fugir Então assim Gente Foi primordial Na vida dessa cachorra Assim Primordial E é isso Vai lá Vai ela E é isso Meus amores Vamos embora Tomar uma cafezinha Um bolo Que a Júlia fez ontem Tá bonito Não tá? Aqui Só tem a parte de cima Do Do A gente A gente não A Júlia Fez pra comemorar O Primeiro dia de trabalho Do Ramon Que foi hoje É mesmo? Primeiro dia do Ramon Aí comemoramos a peça Bora tomar um café Tu que trouxe pra mãe Trouxe Minha mãe Vem comer Que o pão tá quentinho Só que eu tava falando Um quadro Sobre o novo Lá do apartamento Da gente Pra quem não sabe Também quem é novo Nós temos um apartamento Na planta Então É Tava conversando Um quadro sobre isso Aí E tem até aí Vou deixar o Instagram dele Aqui É o nosso AP Gente Tem tudo lá Amores Não importa o que dê Pra lua Ela sempre vai estar Com fome Esse pão foi de ontem Caraca Pão pra caramba Esse que é de ontem Ela sempre vai estar com fome A gente não importa O que dê a ela Não mesmo Ô bichinha gulosa Cadê ela? Daqui a pouco ela tá aqui Gente Tanto tempo que eu não como Um pão suíço Eu sempre como pão de sal Conta das calorias E aí eu como sempre Meio pão de sal Esse pão de sal É seu É meu? Eu comprei dois Não sei qual que você queria Eu sei que você só come de sal Mas É Aí eu vou comer um pedacinho Desse Hoje a gente me deu uma vontade Mas eu vou comer só um pedacinho Pequeno Com um outro De sal Ó Começou esse pedacinho Toma esse E agora comi dois E dois de sal E vou comer outro pedaço doce No etá E aí Ela tá quentinho Quando veio Quentinho O pão Ela tá saindo do forno E aí amores Como eu sempre falo No meu Instagram Eu sempre como A metade de um pão Hoje eu peguei Menos da metade Porque eu vou comer O outro pão também E aí fica assim Metadinha do pão Tiro todo o miolo De dentro Quem tá em fase De emagrecimento Isso daqui é impecável Por conta das calorias E aí eu pego Um presente dia das mães Que a Ana Júlia Deu pra minha mãe Ó Olha a bica A Júlia fez uma leve bagunça Que não é a bica Mas enfim Olha como ficou bem mais bonita Gente Tá dando pra vocês verem? Tá focando? Ficou mil vezes Melhor Deixa eu acender aqui Pra vocês terem uma percepção Melhor Olha como ficou linda Vou botar assim Dual pra vocês verem Bem mais harmônica Né gente? Do que aquela outra Estava Mas enfim É isso Eu amei Essa torneira Aqui no lugar Deixa eu abrir ela Olha Bem de boa Agora Vou mostrar aqui Deixa eu Irrindo aqui a luz Vou mostrar aqui Da cozinha Pra vocês Olha que lindíssima Que ficou essa torneira Da cozinha Gente Olha pra cá Olha isso Ficou muito linda Muito linda mesmo Hoje é dia de lixo? Tinha que botar o lixo Hoje ele já botou de manhã Entra Ó gente Que eu falei com vocês Que ela não sai A gente abre o portão Ela só fica aqui Vamos neném Tem cachorro que abre Vai embora né Ela não Só fica até aqui Boa tarde moço Chegamos aqui no shopping Pra trocar o presente E a das mães Da minha mãe Aí ela vai trocar O vestido Que a Júlia deu Por quê? Não é porque ela não gostou Gente É porque ficou muito curta Porque a Júlia Ela dá presente Não pensando na pessoa Que ela tá dando o presente Ela dá o presente Pensando nela No gosto dela Aí eu ainda falei Júlia isso vai ficar pequena Na minha mãe Ela não Não vai não Vai ficar ótimo Então tá bom Dito e feito O vestido ficou igual de piriguete Exatamente Exatamente Aí vamos lá trocar Pra uma coisinha Que ela quer Não sei Gente Aí quando chegar A gente almoça Mas enfim É isso Bora lá Vamos na Riachuelha Ela comprou na Riachuelha Não comprou aqui Comprou no American Shopping Lá no recreio Onde eu morava Mas aí a gente veio Aqui pertinho de casa mesmo Pra poder trocar né Porque não vai lá No American Shopping Porque o final de semana A gente tava lá Chegamos aqui O presente que eu dei Pra minha mãe Eu mostrei Eu mostrei No Instagram Eu mostrei no Instagram Não foi aqui não Vou ver se eu tenho A filmar Se eu tiver Eu deixo aí Pra vocês É Começa daqui Quanto que é mãe Tem que ver quanto é Vem aí Aqui a nota 140 140 140 É só escolher agora O que você quer Aí Eu dei pra minha mãe Um casaco Não foi mãe? É um casaco Dei Dois conjuntos De sutiã Duas blusas Bem a cara dela mesmo Agora eu vou deixar ela ver Aqui o que ela quer E É isso Por enquanto eu vou ver Algumas coisinhas também Gente Eu Amo Macacão Assim ó Olha que perfeito Gente Eu amei Esse macacão Adorei Pena que pra mim Não pode ser assim Gente Tem que ser com sutiã Porque eu tenho Um seio grande E aquilo dali Não cola Ah Deixa eu contar pra vocês Gente Tô vestindo 38 38 mesmo Tipo Todas as roupas 38 É Eram assim Algumas roupas Eram 38 Algumas 40 Agora não Todas 38 E Parte de cima P Vestido P Gente Assim Eu tô E eu tô com 60 quilos Cravado Sabe 60 quilos Tá entre 59 e 60 Mas eu vou botar 60 Tô assim Em choque Isso daqui gente Na minha boca Que vocês Como vocês estão reparam Isso aqui é uma espinha Né Mas isso aqui na minha boca Porque ontem Eu tava almoçando lá Que eu gravei pra vocês E eu bati com a boca Né Aí Machucou Acordou assim Mas é isso Tudo bem Vou mostrar pra vocês Aqui no espelho Olha a roupa Que a pessoa vem Ao shopping Olha a roupa Que a pessoa vem Ao shopping Uma blusinha Normal A que eu tava Em casa mesmo Uma bolsinha E um moletom Mas é isso Mas é isso gente Esse é o que eu tô vestindo Minha mãe pegou Essa calça aqui Achei linda Conseguimos Minha mãe tá trocando Esse vestido Por aquela calça ali Que ela experimentou E amou E tô comprando Essa carteira aqui Pro Adel Gente Ela é de couro Porque eu acho Que dura mais E ela tá 60 Ó Vem pra cá Pra vocês Melhor Pronto Tá vendo Ela é bem grande Bem espaçosa Gente Vim no shopping E não pegar Um McFlurry Do McDonald's É assim Sabe Não dá Peguei uma Botei até duas colheres Que eu peguei Uma colher ali Da minha mãe Só pra não Morrer de vontade Mas eu não posso comer doce Amores Essa é a minha loja favorita Eu amo Amo, amo, amo Ó Sonho dos pés Eu adoro Sonho dos pés Da vida Enfim É isso Mas gente Eu comi Uma colher E Doce Não faz mais parte De mim Sabe Eu não consigo mais Comer doce Gente Juro pra vocês Olha o tempo Como tá feio Esse tempo Gente A gente não quer fazer nada Da vida A gente só quer ficar em casa Mesmo E a minha mãe Tomar o sorvete dela Que delícia Vamos para o nosso papá Gente Então Hoje Eu botei Três colheres de arroz Dois colheres de feijão E metade de um frango Com queijo E orégano E essa vai ser Nossa comida Minha comida Esse aqui é um prato De sobremeta Tá vendo, gente O que que acontece Deixa eu sentar aqui Pra gente comer A Júlia chegou do trabalho Já até comeu Que daqui a pouco vai A gata Pro trabalho de novo E minha mãe Tá comendo O prato de pedreiro É Com carne moída, gente Que tinha lá Que eu jantei ontem Hã? Esse é o frango que sobrou E o frango, é Aí o que que acontece Geralmente fica num potinho Mas como a comida Tá fresquinha Eu botei assim Pra não precisar Pegar o potinho Aí nos dias que não tiver Comida Aí eu boto Aí eu pego o potinho Do frizz Acabei de tomar meu banho Pra ir pra faculdade Gente Gente, hoje seria o dia Que eu Tenho que lavar o cabelo Mas quem lava o cabelo Num frio Que está fazendo Assim Sem cabimento, né? Então não rolou Agora eu vou escolher Uma roupinha E rovar o cabelo Gente, mas não dá Eu juro Tá muito frio Aí eu escolhi agora Uma roupinha E me arrumar Pra faculdade Já estou pronta Botei uma brusinha Ó, de manga Assim, gente Porque lá o ar-condicionado Ele é surreal Entendeu? O ar-condicionado é assim É pra matar a gente Achando que nós Somos um pinguim Entendeu? Mas enfim É isso Botei a mesma calça De moletom Que eu estava Ó Mesma calça De moletom Que eu estava E ficou Assim, gente Bem de boa E Simbora Pra mais um dia de aula Antes de ir pra faculdade Já é delay Parar aqui Pra comer o milho, gente Aqui na moça Da barraquinha Não tem gente Eu não sou viciada Nesse milhozinho Maravilhoso Gente, hoje eu vim Com o Chanel 05 Perfume Chanel 05 E eu tô assim Com vontade de ficar Me cheirando Toda a hora Tipo, que é muito Muito cheiroso E já tem Já tinha que na sala Tá bem geladinho Não é bem Que eu vim comer Rouba de freio Bora comer Olha o presente Da universitária Ó, gente Três cartolina Pro trabalho Em grupo Esse é o presente Que você recebe Quando é universitária Entendeu? Só coisa pra ir Pra faculdade, né? Ai, que humilhação Amores Adesal da faculdade Eu vim encontrar ele Cheguei Da faculdade É... Gente, vou preparar Alguma coisa aqui Agora pra jantar Eu acho que minha mãe Ah, minha mãe, né, gente Minha mãe Minha mãe era isso Fez Deixou Arroz pronto Feijão pronto E tem frango Aqui na geladeira Tem franguinho Aqui na geladeira Já prontinho Só vou fazer fritar Só vou fazer fritar Só vou fazer fritar Ó, gente Tô comendo aqui Três colheres de arroz Duas colheres de feijão E três pedacinhos De peito de frango Grelhado Sem Óleo Tá bom? Vou escolher agora Um shampoo E um condicionador Aqui Pra eu Lavar meu cabelo E Vamos lá Não sei qual eu uso Gente Hoje Da última vez Eu usei esse aqui Eu amo Esse aqui, ó, gente É... Ultra hidratação Inclusive eu tenho Esse aqui, ó O shampoo Tem outro desse aqui Ó, tenho esse Mas esse eu confesso Que você precisa muito Muito mesmo Quer dizer O seu cabelo Tem que estar precisando muito De um shampoo Que limpe muito Sabe? O cabelo Tipo aquele cabelo Super oleoso Algo assim Senão não dá muito certo Não Mas enfim Não sei se eu passo Hidratação É... Não sei se eu passo Reparação Ou nutrição Só que a nutrição É dessa linha aqui Só que tá lá na Júlia Que é o Invigo Que eu amo Não tá aqui Tá na Júlia Tem esse que eu amo Também Que é o de quinoa De reconstrução Mas tá tudo lá na Júlia, cara Ela leva E não traz Ai, que ódio Que raiva Que eu sinto dela Mas enfim Pra os que tem Até desse daqui, gente Ela levou o shampoo desse, ó Ou não Tá aqui Ah, não Tô falando demais Tá aqui, ó Fortificante Ele é pra cabelo quebradiço Ele é impecável De bom Enforce Muito bom mesmo Ah, mas tem esse aqui, ó Prolonge Eu amo Prolonge Amo, amo, amo Pra você que tem cabelo grande Aquelas pontas afinadas, sabe? Ele é perfeito Não só pra quem tem cabelo grande, né, gente? Pra quem tem cabelos com ponta fina Aquele cabelo que não é encorpado Ele é perfeito Eu amo Vou usar ele Vou usar uma máscara Que já faz um tempinho Que eu não uso máscara Então eu vou usar essa daqui Também da Enforce Ela foi 264 Ela é muito boa A gente vale super a pena O shampoo já até saiu Mas se eu não me engano Ele foi 200 reais também Assim Essa linha aqui é impecável E ela já é condicionante Então eu não preciso de condicionador Então é isso Escolhi essa E vou lá usar Deixa eu fechar aqui com o pé Porque É isso Tem essa linha aqui Peraí, deixa eu abrir de novo Aqui com o pé Pra me mostrar pra vocês Porque as mãos ocupadas Vou botar essa daqui Que eu vou usar E aí, amores Eu tenho essa linha aqui também Da Joico Ela é impecável, gente Hidra Pra quem tá precisando de hidratação Quem tem cabelo loiro Essa linha aqui É quase obrigatória Ela é impecável Pra quem tem mecha E sabe Ela é impecável Isso aqui é o que eu passo Antes de passar O secador Geralmente eu não tô passando Mas hoje eu vou passar Essa máscara aqui Que eu tenho Metal Detox Gente Essa máscara É impecável Não tem assim Quando o teu cabelo Nada pega Parece que você passa Shampoo Mas não resolve Você passa hidratação Passa reconstrução Passa nutrição Mas nada resolve Parece que nada pega No teu cabelo Pode ser o melhor creme Possível É isso Ou o seu cabelo Pode estar com Esfios entupidos Sabe Ou ele pode estar Sobrecarregado Por algum creme Que você tenha passado Ou falta de alguma coisa Ou geralmente As migas Que tem água De poço Sabe Então isso sim Ele vai tirar Todo o metal Do seu cabelo Ele é impecável 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 E não pesa Deixa o cabelo soltinho E aí tudo que você passa Depois gente Pega É impecável Muito boa Essa máscara E é isso Agora deixa eu lá Tomar o meu banho Vamos para O melhor momento Pós banho Há uma lavada Gente Assim Um banho É um banho Entendeu? Ele Faz você voltar A dignidade E a paz Interior Que mora em você Enfim Agora eu vou secar o cabelo Não vou deixar ele secar Naturalmente Não Eu mesmo vou secar Gente Eu me arrependi Tanto Olhando para o espelho Aqui atrás de vocês Gente Eu me arrependi Tanto 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 De ter trago Somente Um para cada Que é o esfoliante Da Victoria's Secret Eu me arrependi Tanto de ter trago Só um Gente Porque ele é tão bom Tão bom Tão bom Eu queria muito Ter trago mais Sério Eu juro para vocês Que eu estou No arrependimento Assim Sem fim Vamos lá Eu usei Esse produto aqui Que eu simplesmente Estou louca E alucinada E apaixonada Deixa eu ver aqui Porque eu deixei do outro lado Olha Esse produto Da Victoria's Secret Gente Pink É uma linha Da Victoria's Secret Gente Vocês viram aí No meu vídeo Quem me acompanhou A minha viagem Para os Estados Unidos Viu Que eu passei lá E comprei E assim Isso aqui é o melhor Sabonete esfoliante Da vida E eu sempre passo Antes de me depilar Sabe gente Ou então Quando eu preciso Daquele banho Bem tomado Eu uso ele Ele é impecável E aqui no Brasil Lá eu paguei Eu acho que Três dólares Aqui Tá custando Quase uns Seis vezes mais O valor Mesmo convertendo Então assim Ai que raiva De ter comprado Só esse Esse sabonete aqui Também Sabonete íntimo Eu uso como sabonete íntimo Usei ele Ele é impecável Maravilhoso Sabonete Para rosto Eu usei Esse daqui Que é figurinha Repita Foi Figurinha repetida Da Larrospo Sai Eu amo Amo esse daqui Gente Ele é muito bom E ele é para pele mista Que não é muito oleosa E também não é muito seca Sabe Ou fica ali entre os dois Ele é muito bom Ele limpa bastante Mas sem agredir a pele Sabe Ele é bem Bem suave E esse foi Os produtinhos De banho E para sabão Mesmo Para sabonete Eu usei Esse sabonete Aqui Da Palmolive Ele é muito cheiroso E eu estou amando ele Comprei para me testar Mesmo Nunca tinha usado E amei Meus amores É isso Agora para cabelo Eu usei A linha do Prolonge E usei O shampoo Do Prolonge Também Vou secar o cabelo Vou usar O meu secador O meu secador Gente É da MQ Profissional É esse daqui Voltex Gold Ele é impecável Então você vê Deixa eu focar Foi Gente Esse secador Ele é impecável Se eu pudesse Indicar para vocês Um secador impecável Eu indicaria esse Ele é profissional Ele é tudo douradinho Eu comprei ele Em um site Chamado Gente Eu vou botar o nome Do site aqui embaixo Para vocês verem Não é parceria não Eu paguei Quem me dera Se fosse parceria Porque ele não é barato Mas ele é muito bom Eu comprei Já tem quase uns dois anos Gente Foi assim que eu me mudei Lá para o recreio Então assim Eu fiquei dois anos No recreio Comprei minha casa Eu construí Fiz obra na minha casa E ele ainda está aqui Vivinho E maravilhoso E ele tem Como ele é profissional Ele tem um fio bem grande Bem grande mesmo Porque os profissionais Precisam né Para ficar andando Pelo salão E aí Olha gente É fio que não acaba mais Era o tamanho desse fio Então assim Tem como você botar ele Lá no quarto E arrastando ele até aqui Sabe Ele é muito bom Vamos secar o cabelo agora Cabelo seco Amores O meu cabelo Ele é Um cabelo Com secador E outro cabelo Completamente diferente Sem secador Sim meus amores Eu amo Quando meu cabelo Seca de forma natural Sabe Você vê aquele brilho Espontâneo Aquela coisa bonita Sabe Sedosa Com secador Eu já acho que ele fica Mais opaco Cozinho Sabe Não me agrada muito não Mas hoje Não teve escolha Foi isso Ou isso E É isso gente Nós vamos ficando por aqui Obrigada por ter assistido o vídeo Um beijo no coração de vocês Espero que vocês tenham gostado né Curtiu um pouquinho aí De dois dias comigo Minha rotina mesmo Como está sendo na vida real Vocês sabem que aqui Eu sou 100% sincera com vocês E até o próximo Beijinho e tchau You know just what you do You do to me Play